O clima está lá em cima, duas presenças mais do que ilustres para repercutir tudo o que aconteceu nos últimos dias, porque a gente tem falado bastante aqui com vocês sobre o reality show e de todos os reality shows que têm realmente pegado na veia e conquistado mentes e corações do Brasil afora, mais especificamente sobre casamento às cegas. Essa produção que está fazendo um baita de um sucesso estrondoso e por isso fizemos questão de trazer quem realmente entende do assunto para falar. E é por isso que temos aqui no nosso estúdio do Morning Show a Riela Carasso. Ela está aqui com a gente e vai nos contar tudo. Ela que foi uma das participantes. E a gente também, claro, não poderia deixar de contar com a presença ilustre dele que entende tudo e mais um pouco sobre a mente humana, o comportamento humano, o relacionamento, então nem se fala. Guilherme Batilani já presença cativa na nossa baita equipe de colunistas especialistas do nosso Morning Show. Baita dupla, obrigado pela presença aqui no programa. E por que não? Já te entrego a palavra aí, Gui. Você acompanhou a saga dela ou ainda não? Acompanhei, acompanhei. E quem é que ficou aqui, vocês devem ter percebido. Por que será que David de Itaço e Felipe Monteiro restaram aqui da nossa composição original da bancada que começou o programa hoje? É porque os dois chegam até a chorar vendo o casamento a sexo. Eles são fãs de carteirinha. É uma coisa assim até passional. Chega a ser estranho. Não perdem um. Mas a gente vai estar trazendo também a opinião deles enquanto fãs, a perspectiva de fora, especulando o porquê do resultado que a Ariela teve e também do momento que ela está de cabeça, do coração também. E a gente vai estar voltando para a rádio exatamente nesse momento aqui para estar em cima do laço, no ponto, com total precisão. Para você que está sintonizado na Jovem Pan aqui no Morning Show, estamos de volta recebendo a Ariela Caraço, que também participou do Casamento às Cegas, baita de um reality show. Guilherme Batilani está aqui com a gente, entende tudo e mais um pouco sobre o comportamento humanamente humana e, claro, a nossa bancada aqui para repercutir a sua saga que deu o que falar. Obrigada pelo convite. Não, o prazer é todo nosso. Você que tem esses lindos, maravilhosos olhos azuis aqui brindando a nossa audiência. Vamos abrir aqui, Gui. Conta para a gente um pouco o que você achou do desfecho da Ariela participando no programa. Eu acho que uma das principais estratégias de todo o reality show é colocar os participantes em condições emocionalmente muito adversas. Então, às vezes, corta o convívio social, corta a atividade física, corta essas coisas para a pessoa ficar estressada, ficar numa situação diferente. E a gente, dentro do sofá da nossa casa, tende a julgar o comportamento das pessoas que estão lá dentro a gente estando em condições normais de temperatura e pressão, como diria o meu amigo André Marinho. Acho que uma pergunta que eu tenho para fazer para a Ariela é você lá dentro, você teve comportamentos que você jamais teria se você estivesse em casa, no convívio social normal? Com certeza. Principalmente os momentos, o pico de estresse, aquela que cheguei no meu limite em vários momentos, vocês acompanharam. Jamais teria isso aqui fora. Obviamente, com o meu pai, a gente fala algumas palavrinhas em inglês que vocês viram, não vou repetir de novo aqui. Whatever. E a palavra, enfim, não vou falar. Mas, sim, a gente realmente está num momento muito emocional e a gente realmente chega no limite, principalmente quando a gente está vivendo aquilo que a gente quer, a gente queria e eu queria bastante conhecer alguém de uma forma totalmente diferente. E, realmente, cheguei no meu limite. Aconteceu. E aí você, com certeza, se comportou de maneira que você não se comportaria no dia a dia normal, né? Jamais, jamais mandaria alguém para aquele lugar. Ainda mais em inglês, nem eu. Tipo, quando eu vi, eu falei, my God! E aí... Mas, enfim, a pessoa com quem eu tive essa atitude recebeu as desculpas no mesmo dia, algumas horinhas depois, que eu já estava mais calma. Porque é muito difícil você ser taxada de sempre como mentirosa, como não estar falando a verdade. E eu sou uma pessoa intensa. Então, realmente, cheguei no meu limite. Aconteceu. E explodiu mesmo. E explodi. Eles mostram a maioria das partes eu explodindo. Mas, realmente, teve vários outros momentos. É um programa editado. A gente sabe. Todo mundo sabe. E foi isso. Cheguei no meu limite. Antes da gente seguir adiante aqui, eu queria convocar meus amigos de fé, meus irmãos, camaradas, David de Tarso e Felipe Monteiro, para ser, talvez, um pouquinho didático aqui para o pessoal que não acompanhou exatamente o desfecho da Ariela, ainda não conheceu o Casamento da Cega. Só dar um rápido contexto, antes da gente voltar para entender a psicologia por trás de tudo o que aconteceu. Pepe. Pode dar spoiler? Pode dar spoiler? Eu sou especialista nisso. Não, assim, olha, primeiro que eu vou te falar uma coisa, né? Eu estou bem feliz de ter dado errado o casamento da Ariela com a Ivana. Porque agora eu posso me candidatar. Eu vou pedir casamento daqui a pouco. Alô, galera, hein? Não vai ser Casamento da Cega. É o super Pepe, galera. Se bem que sem Casamento da Cega, eu acho que não tenho chance, não. Não, não. Ó, música de amor, meu caro-gol. Vamos trabalhar com a estima do Pepe. Cadê? Para quem quiser um contexto maior, vamos lá. O Casamento da Cega é um reality show. É um reality show. Ui. Estou ficando hot aqui, gente. Pepe e Ariela. Ariela e Pepe. Eu fiquei envergonhado aqui. Você quer trocar de lugar já ou não? Troca de lugar. Vamos trocar aqui. Troca de lugar. Troca de lugar. Vamos trocar aqui. Vamos trocar aqui. Vamos trocar aqui. Vamos trocar aqui. Um pouquinho mais pra cá. Balança, Brasil. Balança, Brasil. E o Palumbo está manhando de rir ali. Está manhando de fora. Pepe, já está parecendo um pimentão. Vai com calma. Vai com calma. Eu que estou ficando. Agora eu fiquei sem palavras. Não, não, não. Você ia falar. Explicando o que aconteceu. O reality show. O que é o reality show Casamento das Cegas? As pessoas. São quantas pessoas? Quantas mulheres? Quantos homens? Mais ou menos 16, 17 pessoas. Mais ou menos. Eu não lembro exatamente quantos. Oito homens, oito mulheres que conversam sem se ver. Não, são 16 mulheres e 16 homens. 16 mulheres e 16 homens que conversam sem se ver. Dali gera uma conexão. E da conexão gera uma vontade de se conhecer pessoalmente. Mas antes de se conhecer pessoalmente, a pessoa tem que pedir a outra em casamento. Yes. E aí as pessoas pedem casamento. Aí se veem pessoalmente. E tudo passa muito rápido. Depois a gente vai morar junto um mês. Na verdade, assim, depois que a gente se vê no face to face, a gente já, num pulo, já está na lua de mel. Está na lua de mel. E depois é um mês morando junto, não é isso? É um mês morando junto. Então o reality show é exatamente assim, não é? E a Ariella, ela foi pedida em casamento por uma pessoa chamada Evandro, não é? E a Ariella, ela foi, na minha opinião, muito injustiçada pela edição, de forma geral. Que pintou ela como uma pessoa desequilibrada, como uma pessoa errática. E a gente conhecendo depois a Ariella pelas redes sociais dela, a gente vê que não é só isso. E conhecendo também pelas palavras das amigas, dos amigos, a gente vê que não é só isso. E o que é interessante na relação da Ariella com o Evandro, é que ela sabe a quantas gotas como é a vida do Evandro. O Evandro fala pra ela que não é mais segurança, trabalha como trader. Aí a Ariella vai conhecer a família do Evandro e descobre que nem a família sabe que o Evandro é trader. Os primos dele sabiam, os primos dele sabiam. E depois de um tempo ainda, pra variar, a Ariella descobre que o Evandro seria pai de uma pessoa, de um menino, de uma criança, e não tem relação com a criança. Aí, vou fazer pergunta pra Ariella agora, até pra aproveitar a Ariella aqui. Você falou numa entrevista que esse fato gerou gatilho por conta da tua relação com o seu pai, não é? Não, com o pai da minha filha e o meu ex-marido. Então, já tive dois maridos antes do casamento às cegas, por isso que eu queria ir pra lá, conhecer de forma totalmente diferente, sabe? Por isso, não, né, enfim, fisicamente. E aí, pra mim, né, todos os gatilhos foram aparecendo porque cada hora era uma coisa e eu tava sentindo que não... Tava faltando coisas. Você sente quando a pessoa não tá sendo 100% transparente com tudo. E aí, eu falei, a gente não tem tempo aqui, me apaixonei por você nas cabines e a gente não tem tempo. Então, eu preciso saber de tudo, falar tudo, e aí foi tudo, né? Me parece que as expectativas foram diferentes, né? Ela foi pra casar mesmo e ele foi pra viver a experiência, né? Então, a maneira como ele se expressou foi alguém que tava... Ah, vamos se conhecer, passar um mês junto aí. E ela, não, eu quero casar mesmo e conta a tua vida aí, amigo, vamos decidir esse negócio, né? E o que eu percebi também é que foi tudo muito rápido, né? Logo nos primeiros episódios... Eu vou só pedir uma breve interrupção pra dizer que a gente vai fazer um rápido break pra você que tá nos escutando aqui no Morning Show. Baita de um papo com a Ariella Car... Carasso, certo? Carasso, certo. A Ariella Carasso que deu o que falar. A trajetória dela no Casamento às Cegas, daqui a pouquinho a gente tá de volta pra você. E com a palavra do nosso David Detacho, vai que é só. Em relação a dizer que estava apaixonada, foi logo nos primeiros episódios, né? Porque você começa a conversar com a pessoa, estabelecer uma conexão sem vê-la, né? Então, isso que eu acho que é a proposta interessante do programa. Como que foi, assim? Você realmente ficava pensando nele? Nossa, tô me interessando pela... Então, na verdade, não foi nos primeiros dias, mas foi bem no início. Porque eu troquei, né? Algumas ideias... A edição mostrou logo no começo. Sim, que eles me colocaram no primeiro episódio. Mas, assim, teve vários dias de conversas, vários dias de conexão, teve presentinho trocado, ganhei uma coisinha legal dele. Então, assim, foi realmente uma conexão... E eu não imaginava que ia ser tão rápido, assim, de verdade. Eu achava que, até o final, talvez ia escolher alguém ou ia conhecer alguém. Só que com o Evandro foi diferente. Foi realmente no início, assim. Eu já sabia que era ele, era com ele que eu queria ficar. E foi com ele que eu me apaixonei, dancei com aquela parede. Se você pudesse contar uma e só uma característica. Aquela que foi o divisor de águas, que foi a arrebatadora, que você se encantou por ele. Por ele ser um pai e falar muito bem das filhas. E das mulheres. É isso. É como você fala dos seus no privado, né? Isso é a medida de um homem. É a medida de um, né? Como é que é? Ele escondeu um. Ele escondeu um. Mas ele escondeu um. Ele falou que tem dois, mas... Então, será que foi só pra também querer posar de cavaleiro pra você, mas, no fundo, tinha caroço nesse angu, pelo visto? O que você achou, Gui? Não, eu achei que, de fato, a maneira como ele reagiu e mostrei... Eu achei curioso que, realmente, o programa foi bem justiçado com ela. Eu conversava muito com a Laís em relação a isso, porque é um programa muito editado. E uma dúvida que me surgia era... Eles filmando as DRs era muito engraçado, né? Como que era essa DR programada? Tipo, vocês vão sentar agora, a gente vai posicionar três câmeras? Jamais. Vocês vão ter uma DR? Como que é isso? Jamais. Era assim, eu... No início, as câmeras, pra mim, foi um pouquinho difícil. Mas, depois de um tempo, como eu tava vivendo aquilo, né? E eu queria aquilo conhecer, realmente conheci. Então, você acaba esquecendo das câmeras depois de um tempo. Eu fico sempre nervosa no início e depois me acostumei. Mas, assim, o dia da piscina, que foi o dia que eu mais explodi. O dia no apartamento com as meninas, foi o dia que eu mais explodi. Não tinha nada combinado. Era realmente o momento. Então, por exemplo, na piscina, não mostra o outro participante falando... A Ariela tá mentindo. A Ariela, ele é muito bonzinho. A Ariela, ele não falaria isso da gente. A Ariela, não. Aí, eu cheguei no meu limite, que eu falei... Quantas vezes mais eu vou ter que ouvir as pessoas falando que eu sou mentirosa e que não tô falando a verdade? Aí, eu cheguei naquilo que eu sou intensa. E aconteceu. Isso surgiu mesmo. Foi. E qual foi a parte mais difícil que você achou desse processo todo? Teve algum momento que você falou assim, não queria estar aqui? Nesse momento da piscina. Eu cansei. Pra quem não assistiu, alguém vai dar o contexto aqui? Pro pessoal que ainda não teve a oportunidade de assistir? Não, teve um encontro. Você tem que assistiu três vezes? Não tem ninguém. Vai que é sua. Os casais que resolveram casar, antes do casamento, teve um encontro numa piscina. Teve um happy hour, um churrasco ali. E aí, nesse momento, a Ariela, conversando com as amigas dela que ela fez no programa, estourou por conta que falaram pra ela pegar leve com o Evandro e tal. E aí, ela estourou achando que tava achando dela de mentirosa, no caso. É, meus amigos. Muito bom esse programa, assistam. É um laboratório social, né, Pepe? É um laboratório social. Sabe como eu me interessei pra assistir? Eu conheci uma outra pessoa que não foi pra essa fase, né? Não se interessou por ninguém. E aí, ela falou sobre essa experiência, porque sumiu um tempo. Aí eu falei, bom, vou começar a acompanhar também. Não, e eu falei que eu tinha viajado pra todo mundo. E aí, os únicos que sabiam eram os meus pais. E nem pra minha filha eu contei. Porque eu falei, né, vou deixar o coraçãozinho dela calmo, né? E falar, ó, eu tenho que viajar a trabalho. Porque eu sempre viajei minha vida inteira a trabalho. E, enfim, foi... Eu sei de quem você tá falando, adoro ela, inclusive. Mas foi bem tenso pra mim. E a sua filha tá lidando bem com toda a exposição que você tá tendo pós-programa? Sim, eu converso muito com a minha filha. É 24 horas, de segunda a segunda, minha filha é comigo. E isso foi um outro gatilho pra mim, né? Por ela não ter um relacionamento com o pai, que não é tão presente. E aí, esse foi um outro gatilho. Porque no programa eu via que ele não falava com as filhas. E eu ainda incentivava. Liga pra elas. Mesmo se for pra falar um te amo. Mas, enfim, foram vários gatilhos acontecendo. Tem uma curiosidade, Geriela. No programa, você apresentou a Evandro pro seu pai. A sua mãe não tava lá no momento. A sua mãe foi contra você ir pro programa? Total. Como foi? Minha mãe, ela quer que eu seja feliz. E ela acha que as pessoas que eu escolho pra mim não são as pessoas corretas. Ela tá batendo no fim, dizendo, bem feito, eu te avisei, eu te avisei. Bem feito, ela tá nessa agora. E aí, ela falou, você é louca. Você vai pra um programa desse, tá crazy mesmo? Não, não vai. Aí, eu vou, mãe. Eu quero conhecer alguém diferente. Vai dar certo. Mas, enfim, ela não quis... Quem diria? Você vai conhecer alguém diferente no Morning Show. Música de amor. Bota no ar. Cadê? Cadê? Já era pra estar no gatilho. Vamos, Gal. Já foi mesmo? Eu acho que o Pepe se apaixonou por ela no programa, viu, Diego? Será? Love Sessas. Será? Morning Show. Olha só. E ele falou sobre a aparência. Será que vai pintar o casal, amigo? Vamos ver. Vamos ver. O Pepe falou sobre a questão da aparência, né? Mas ele também tá participando de um reality do Morning Show. Que é o Fit Fight. O nome é, Ariela, o nome é Fit Fight, o duelo das barrigas. Ele e outro integrante do nosso programa, que cativa o Mano Ferreira, são um pouquinho corpulentos, pra dizer o mínimo, se é que é essa palavra. Eu era corpulenta. Olha que ela não gosta de usar a palavra corpulenta, gordo ou bíblia. É gordofobia, por favor, não. É isso aí. Não fui gordofobia, não fui gordofobia. Pera, pera lá um pouquinho. Não me tenta colocar essa batata quente no meu colo, porque não vai cortar. Eu também tinha essa barriguinha. Eu também tinha barriguinha. Mas enfim, mas ele tá fazendo muito progresso. Tá vendo? A gente dá match, hein? Dá match. No momento que a gente tá de volta pra você, que tá nos escutando aqui também, na Jovem Pan, no nosso Morning Show. Um papo aqui, a gente tá vendo nesse exato momento, e vocês escutando as investidas amorosas de Felipe Monteiro. Geralmente, acabam dando com os burros na água, mas é um grande galanteador. Um grande galanteador em ação aqui, falando com a Ariela Carasson, que foi uma das grandes protagonistas da última edição aí do Casamento às Cegas. A gente tá tentando entender exatamente a dinâmica desse próprio reality show, com o nosso Guilherme Batilani, que tá aqui com a palavra agora. Vamos lá, Guilherme. Eu trabalho todo dia com pessoas que me contratam pra eu dar uma visão fora da ilha, né? Ou seja, eu sou uma terceirizada que olha a situação. Você teve essa oportunidade, porque você conseguiu se enxergar no programa depois. Lógico que com edições, mas conseguiu. Teve alguma coisa que você olhou? Alguma autoanálise que você fez? Que você pensou, meu, eu acho que eu poderia melhorar nessa situação e graças ao programa eu entendi isso? Sim, me amar mais. Me amar mais. Porque eu sou aquela pessoa que, em todos os meus relacionamentos, mesmo o meu ex me traindo, eu fui atrás, queria tentar e eu acho que eu tenho que me amar mais. E a partir do momento, né, vendo tudo depois, passou quase um ano já, mas eu já senti isso a partir do momento que eu falava, não, eu ainda vou tentar porque eu me apaixonei por ele nas cabines. Não, eu acho que ele ainda vai falar a verdade. Ele vai falar tudo. Então, isso, eu fiz uma autoanálise sobre isso, porque eu acho que eu tenho que dar valor mais pra mim e cuidar dessa... E nem ficar tentando, né? Não. Tipo, só desiste e vai tocar a vida. E vai falar com o Pepe, né? Próximo ciclo se encerrou. Próximo. Próximo, né? Tá tudo bem. Mas encerrar um ciclo e começar... É, galera. Tô ficando vermelha, gente. 11,43, né, galera? Não insistir, né? Só... Não ficar insistindo no amor, sabe? Um amor acaba e outro inicia. Ontem eu tava conversando com uma pessoa sobre isso e a gente trouxe a mesma lógica. Ela, ah, será que eu faço joguinho pra ficar mais charmosa? Você acha que eu faço joguinho? Você acha que vira eu tentar insistir? Eu falei assim, quando você tá falando com uma pessoa e a pessoa para de falar com você, ela começa a olhar pro lado, você continua falando ou você para de falar? Eu era o tipo de pessoa que continuaria falando. Tanto que no programa mostra eu voltando, eu indo, tentando, insistindo. E eu fiz isso com todos os meus outros relacionamentos. Então, isso, dessa vez eu pude ver e tô na minha terapia tratando isso também, tá? Não mais agora. Legal, legal. E aí? Qual é o tipo de homem que mais te interessa, minha cara, Ariela? Qual é o tipo? O tipo de homem. A característica aqui pra você é imprescindível, ali que faz a diferença. Ah, eu preciso conhecer a pessoa por um tempo pra saber se é uma pessoa verdadeira, sincera, parceira. Eu sou muito mais sentimento do que qualquer outra coisa. Isso tá nítido pra gente aqui. É muito claro que você é de verdade. Muito coração, né? Muito... É evidente. E eu conheço alguém também com coração. Pode ser um pouco peludo de vez em quando, mas um coração grande de qualquer maneira. Ele tá aqui do nosso lado aqui. Se eu pudesse referendar ou fazer uma mísera sugestão, você deveria, pelo menos, ouvi-lo em algum momento. A gente vai trocar contatinho, tá bom? Aí, dá um benefício da dúvida. O Mórminchão virando cupido nesse exato. Olha que você não vai se arrepender. Palumbo, eu boto a minha mão no fogo ou não? Eu namoro a mesma, né? Por favor. O Palumbo disse assim... Então, mas pelo menos fiz a nossa parte aqui. Você me deve, você me deve um jantar, Pedro. A jovem pano mostra. Mas, era pra ser, eu tava aqui posicionado, caladinho, na minha. E eu vou fazer aqui uma denúncia aqui em primeira mão. Pelo seguinte, eu vi, aqui fui testemunha ocular, de um momento que pode ser o início de uma tradição aqui neste programa. De nos tornarmos cupidos, bem-sucedidos, na vida amorosa, atribulada. Tão desesperançosa que o Pepe enfrentou nos últimos tempos. Mas, quem sabe, agora tudo pode mudar. Porque eu vi os dois trocando contatinhos, chamegos e carinhos e carícias. E, quem sabe, o Morning Show será um spin-off do Casamento às Cegas. Quem sabe, já parou pra pensar? Já parou pra pensar, meu amigo? Me ajuda, Guilherme. Marinho, só... Em causa própria, claro. Devido processo legal. Só um parêntico aqui, né? Não dá pra pregurar ainda, Marinho. Porque a última vez que me deram o telefone, deram o telefone errado. Não, aí é sacanagem. Não, 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 não. Eu me recuso a acreditar que isso seria possível. Mas, de qualquer forma, tudo é possível, não sei, também. Aí o problema é teu. Mas eu fiquei feliz aí que, pelo menos, houve esse romance, não é? Talvez um princípio de romance, talvez. Não vamos dar o passo mal que a perna. Sugiro você também não dar o passo mal que a perna aí, Pepe. Vai na boa. E a gente segue aqui com a nossa querida, belíssima, Ariela Caraçu. Que foi uma das grandes protagonistas dessa edição. Vou trazer o nosso guia aqui pra arredondar, dando números finais a esse papo. Eu acho que a persona dela no programa jogou o programa lá pra cima, né? Todo mundo gosta de gente intensa. Todo mundo gosta de assistir gente intensa. Todo mundo gosta de acompanhar gente intensa. E eu bato muito na tecla de que ser intenso não é ruim, não. Ontem me procuraram falando, ah, Gui, eu gostaria de ser mais fria, gostaria de ser menos intensa, gostaria de cuidar mais do meu emocional. E eu disse, por que você gostaria? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. O humor não vai ser vomitado, por Deus. A vida é curta mesmo. A gente tá aqui pra viver isso mesmo. Ah, mas às vezes eu acabo sofrendo. Mas, por outro lado, a sua felicidade é maior do que a felicidade normal também. Então, ser intenso também é intenso pro bem. Não dá pra reclamar. Já, às vezes me machuca. Tá, tudo bem. Mas você é mais feliz do que o comum também. Só que tem uma coisa, né? Intensidade combina com intensidade. Então, o Felipe Monteiro é uma pessoa extremamente intensa nos seus comentários. E muito intenso em ser bom pai. Então, é uma visão moral. Vai da liga. Já deu, eu diria. Ariela, a gente te agradece demais a sua presença aqui. Muito obrigada pelo convite. E a gente, sinceramente, espera que o que a gente disse aqui realmente tenha consequências. A gente sabe que agora a bola tá com ele, mas vamos em frente. E a gente agradece demais a sua presença aqui. Obrigada. E a sua, enfim, a sua presença aqui, embelezando, engrandecendo aqui o nosso programa. Obrigada a todos que estão aqui. É isso aí. Obrigada. 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 Obrigada.